Pois é, fim de ano, festas, olha, tem casamentos, tem formaturas, tem coquetéis, tem comemorações, tem Natal, tem Réveillon, festa e muito luxo. E pra você vai dizer assim, mas é impossível comprar um vestido legal hoje em dia. Claro, realmente é muito caro, então sabe o que você faz? Vem aqui pra Outfit, porque ela aluga trajes lindíssimos pra você e tá com preço super profissional, é certo? Certo. Vou começar pelas mulheres, eles fizeram uma promoção uns 15 dias atrás, foi um verdadeiro arraso. Olha os vestidos que você vai encontrar. Você vai dizer o que é mais pra formatura? Formatura e debutante. Formatura e debutante, sabe que essa época do ano tem montes de formaturas, imagina você com vestido desse, tem o que? Tem tafetá, tafetá, cedabura. Olha que lindos, gostou? Gostou e esse? Não é um arraso? A gente não vai falar o preço, tá bom? Não vamos falar o preço, mas só vamos dizer que tá muito barato, mais do que qualquer outro lugar. Uma opção tem bijuteria, tem acessórios, tem chapéu, tudo que você quiser. A maior promoção que tá tendo é esse dinheiro aqui que o Rosivaldo tá usando, tá bom? Que tá em três versões, o branco, o preto ou esse riscadinho que você tá. Vai sair quanto ele completa? Olha, essa roupa tá em promoção, ela está ao preço de 43.500, na promoção 20 mil cruzeiros completo, com sapato, camisa, todos acessórios. 20 mil cruzeiros? 20 mil cruzeiros. Gente, graças, 20 mil, você não compra nem uma camisa e você vai, olha, chegar super bem vestido, arrasando. Então, fora isso, tem tudo. A noiva que alugue, o seu vestido de novo aqui, até março, vai ganhar. O que que ganha? A roupa da mãe dela de graça? Exatamente. É que vai lá. Como promoção. A cortesia da casa, né? Não perca tempo, corre aqui pra outfit, olha, hoje já tá aberto, ela fica até 16 horas, amanhã domingão, óbvio que eles adoram dormir até tarde. De segunda até sexta, até às 20 horas. Alameda Joaperi, 948, em Moema, o telefone é 533-6128. E se fosse você que quiser sair chiquérrimo, corre pra cá. Outfit.